Então vamos falar da listinha aí do CBR Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Caverno Morseco Espero que você esteja bem aí O amigo Thiago Ferreira lá do canal Comics Zone, do grupo do Comics Zone E marcou uma publicação que ele fez lá no grupinho dele, né? Nossos amiguinhos aí, dos quadrinhos, que conversam com esses quadrinhos Sobre uma listinha que o CBR postou na sexta-feira Dizendo quais são os 25 mais importantes quadrinhos, ou histórias na verdade, do Batman Aí eu vi a postagem, né? Fui dar minha opinião lá e vi que tem bastante coisa estranha nessa listinha, né? Então resolvi fazer um videozinho pra falar sobre essa listinha E sem mais delongas, então vamos falar sobre todos os 25 itens dessa lista E o que faltou nessa parada aqui, né? Aproveitando então, por favor, entrem lá no grupo do Comics Zone, né? Já que eu falei sobre o grupo do Comics Zone Entrem lá, se divirtam lá, conversam com o pessoal lá Tem muita tiração de sarro, né? Sempre bacana o pessoal lá, né? Aproveitando também, vão conhecer o Comics Zone, se você já não conhece, né? O canal do Thiago Ferreira lá no YouTube Acho que vocês devem conhecer já E entrem lá e se divirtam lá com o pessoal Tanto no grupo, quanto lá nos vídeos do Thiago Então começando, pessoal, a primeira posição que eles colocaram aqui Que é a pessoa que fez esta listinha, que é o John Saavedra Eu vou deixar o link da listinha na descrição aí pra vocês, né? Pra vocês também darem uma olhada e darem a sua opinião Mas tá lá A primeira posição, a 25ª posição é a saga Super Ready Que é o super pesado aqui que foi trazido pro Brasil Que é a saga, o arco de histórias escrito pelo Scott Snyder Desenhada pelo Greca Pulo Onde nós temos o bate-coelho O Batman Gordon, né? E assim, já começa muito errado essa lista Quando coloca essa saga como uma das mais importantes pra história do Batman Pelo simples fato de que essa história não é uma das mais importantes pra história do Batman De longe ela não é No próprio run do Scott Snyder e do Greca Pulo É a história mais fraca, na minha opinião, né? Então não faz sentido essa história estar aqui O Batman Gordon não é uma coisa importante Que ficou marcado pra carreira do personagem nesses 80 anos Que precisa de figurar numa lista Não faz o menor sentido A 24ª posição é a história O que aconteceu com o Cruzado de Capa, né? O que aconteceu com o Homem-Morcego A história escrita pelo Neil Gaiman e deseada pelo Andy Kovic Que foi feita ali depois da saga Rest in Peace do Grant Morrison, né? E essa história, sim, ela é boa O Neil Gaiman fez uma história interessante Eu gosto bastante Tem muitas pessoas que não gostam dessa história Porque o foco do fim que o Neil Gaiman deu aqui É uma coisa muito mais poética Uma coisa muito mais metafórica Não necessariamente o que, por exemplo, o Alan Moore fez Em O que aconteceu com o Homem de Aço Que também foi uma espécie de história fim Pra uma época do Superman Então talvez essa história eu figuraria numa lista Pela talvez a pequena importância que ela tem Pra esse... Uma espécie de fim ali que a gente poderia dar pro personagem Batman, né? Mas talvez tem muitas outras coisas que poderiam entrar no lugar dessa história aqui Não que ela seja ruim Ela é boa Na minha opinião, pelo menos, né? Mas, enfim 23ª posição, Batman de 89 do Tim Burton Ok, essa história é importante Batman de 89 foi uma história muito importante pro personagem Como a gente viu ele depois disso Foi a segunda Batmania que a gente viu do personagem, né? Quando a gente viu um produto cultural, da cultura pop Elevar o personagem a um status muito alto Então realmente é uma história muito importante pro Batman Eu não tenho como dizer que não é E por mais que você, sei lá, odeie o Michael Keaton com o Batman Você não gosta dos aspectos dados pro Tim Burton no filme Nos dois filmes até, né? De 89 e o Retorno Ainda assim, o de 89 é muito importante Então, realmente Eu colocaria o de 89 numa listinha aqui Que envolve histórias importantes do Batman 22ª posição, temos O Filho do Demônio História escrita pelo Mike W. Barr Que assim, cara, é uma história legal É uma história interessante Mas será que valeria colocar numa listinha? Não sei Ela é até colocada aqui pelo fato de ela ser Uma história que tem a origem Em primeira aparição do Damien, né? Na verdade a origem nem tanto Até porque a gente só viu um bebezinho lá no finalzinho da história, né? Mas assim, o Damien quase não aparece nessa história Ela só mostra o Batman ali Se comendo e tendo um filhinho lá, né? Então, sei lá Eu acho que é uma história interessante, né? Uma história boa Que saiu pela Panini, pela Bill e etc Mas não sei se necessariamente precisa figurar Numa lista de 25 mais importantes histórias do Batman Não sei Até se a gente falar da trilogia do Demônio Que nós temos O Filho do Demônio Nós temos A Noiva do Demônio Nós temos O Nascimento do Demônio Eu confesso pra vocês que a parte que mais me interessou Que eu mais gosto é a última parte Que mostra a origem do Hazel Ghul Que é muito legal Escrito pelo Dennis O'Neill E desenhado pelo Norbert Fog O desenho do Norbert Fog tá excepcional até Então, sei lá Filho do Demônio Sei lá Discutível pra mim 21ª produção Asilo Arkham Asilo Arkham realmente é uma história muito importante Foi uma das graphic novels mais vendidas Se não a mais vendida até hoje É uma história muito importante pro Grant Morrison Até porque foi a história que fez ele ficar rico É uma história que contém os desenhos do David McQueen Que são muito legais Por mais que o David McQueen não goste de desenhar super-heróis Tem muitas evidências que o David McQueen não gostou de fazer isso aqui Mas ainda assim é uma história que é importante pro personagem também Ela colocou o Batman e o Coringa Uma posição bem interessante O Batman aqui não é aquele super-herói fodão que resolve tudo Ele tá muito mais humano aqui Que a gente necessariamente vê em outras histórias É interessante E o Coringa, da maneira como foi colocado aqui também Tá muito louco assim, sabe? Até é interessante a justificativa que eles dão Pra doença psiquiátrica que o Coringa tem, né? Então, realmente, é uma história importante É uma história muito importante do personagem Então, beleza Vale figurar numa lista 20ª posição Batman Rest in Peace Batman Reed Tá, beleza A história é interessante A história que o Grant Morrison fez É bacana Mas figurar numa lista Eu não sei Talvez se a gente colocasse todo o Run do Morrison Desde lá do Batman Seu filho lá Que é o filho do Batman Até o final Até a corporação Batman Olha, eu diria Ok, podemos colocar numa lista Mas eu não colocaria ela segmentada Eu não colocaria Batman Rest in Peace Batman Luva Negra Batman Filho Corporação Eu não colocaria dessa maneira Eu faria tudo junto Aí eu acho mais incrível Acho que é um pouco melhor Assim, de colocar o Run todo do Morrison Porque realmente é um Run importante, né? Mas colocar só o Batman Rest in Peace Não sei se, cara Encaixa aqui, sabe? Por mais que ela tenha um pouco de importância Assim Por mais que ela trabalhou o lance Das loucuras do Batman Trouxe um vilão novo Também com o Dr. Hurt Que depois também foi meio que esquecido por aí, né? Mas enfim Não sei Eu não colocaria o Batman Rest in Peace aqui Talvez o Run todo do Morrison 19ª posição A Corte das Corujas Do Scott Snyder Do Greg Capullo E assim Essa história do Scott Snyder Primeiro de tudo Eu não acho que o arco Todo o Run do Scott Snyder Seja ruim Eu não acho excepcional Supra-sumo da excelência Mas também eu não acho que é uma coisa horrorosa Como muitas pessoas pintam, né? A hipérbole da internet é maravilhosa, né? As pessoas ou amam o negócio Odeiam de coração a parada, né? Mas dentre os pontos altos e baixos Que o Scott Snyder traz Para a série do Batman Para a revista Batman A Corte das Corujas É muito interessante Porque ela realmente cria Uma nova gama de vilões Um grupo de vilões Que são a Corte das Corujas E é um grupo que realmente Ele transcendeu o esquecimento, né? Que algumas vezes Criam-se vilões em histórias Que são esquecidas, né? O próprio Morrison criou alguns vilões lá Que acabaram ficando esquecidos Mais pra frente Como por exemplo o Flamingo Mas a Corte das Corujas Até que tem o seu charme Até que é interessante É interessante explorar O lado histórico de Gotham Com o Bruce Wayne Talvez o final fique meio cagado Por aquela questão do irmão Do Bruce Wayne Se é, não é E etc Mas também é uma história Que eu digo que é horrorosa Talvez eu não colocaria em uma lista Mas que é uma história interessante Eu acho que é interessante Décimo oitavo lugar Batman Silêncio Ok, meus amiguinhos Batman Silêncio É uma história que eu acho um saco As pessoas insistirem Em colocar em listas Porque ela é importante No que pro Batman? Talvez num fator econômico Porque quando ela saiu Lá nos anos 2000 Todas as edições Ficaram em primeiro lugar Ok Se a gente pensar Nesse lado econômico De Vênus E etc Talvez a gente possa Considerar ela importante Agora Importância no lado histórico Do personagem Que importância ela trouxe pro Batman? Nenhuma Me diga uma questão importante Que trouxe pro histórico Do Batman Nos 80 anos O personagem Não trouxe Além do mais Silêncio É uma das histórias Mais preguiçosas Do Jeff Loeb Pro Batman O Jeff Loeb Sempre vem com essa ideia De criar um mistério Um vilão Secreto Que tá matando um monte de gente Não sei o que E no final A gente descobre Quem era a pessoa Que tava fazendo tudo isso E isso se repete Desde lá do Longo Dia das Bruxas Longo Dia das Bruxas Vitória Sombria Silêncio Então não é uma história legal É uma história Qualquer coisa Qualquer nota Eu não acho ruim Horrorosa Mas com certeza Ela não é uma das histórias Mais importantes Do Batman Esqueçam isso Talvez valha Pelos desenhos De ele Que eu não tenho Tanto problema Eu acho legal Ok Mas cara Não é Não é uma coisa Assim que se diga Puta Silêncio é foda Pra caralho Se não for silêncio O Batman Não ia ser o personagem Que ele é hoje em dia Não Esqueçam isso 17ª posição Temos Batman Hobby do Grant Morrison Do Frank Cutely E assim Essa história é boa Novamente Eu não colocaria Como eu falei Rest in Peace Batman Hobby Batman Nova Negra Não O Rando Morse Como um todo Talvez se figuraria Numa lista Que fizesse Mas separado Eu não acho Mas Batman e Robin Dentro de todos Os arcos De histórias Que o Grant Morrison Fez É um dos melhores Até por abordar Essa questão De Dick Gray Ele sendo Batman A gente tem uma exploração Melhor do personagem Damian E eu gostei muito Da amizade Que foi criada Dentro de Dick E o Damian Nessa história Importante também Porque ela torna O Damian O Hobby E a partir Dessa história Que o Damian Vira o Hobby Até hoje Sem falar que Os desenhos Do Frank Cutely Aqui são muito bons Essa parceria Que o Grant Morrison Sempre faz com o Frank Cutely É muito boa Sempre vale muito a pena E tendo em ver Se a Cris fizer Esse trabalho Dentro do Batman Realmente é um arco Que é memorável Para o personagem Eu gosto também Dos vilões Que o Grant Morrison Criou aqui Por exemplo O Professor Porto É um personagem interessante Que depois apareceram Em outras histórias O Capuz Vermelho O Jason Todd Também parece como vilão Eu gosto das brincadeiras Que o Grant Morrison Faz também com a questão Da Era de Prata Ele traz muitas homenagens Em relação à Era de Prata E assim por diante Então ok É uma história Que é um arco Que eu figurei numa lista 16ª posição Nós temos Under the Hood Que é a volta Do Jason Todd Com o Capuz Vermelho Escrito por David Winnick Que é uma história Assim Que ela é muito massa Ela é ok Mas talvez a importância Dela seja Trazer o Jason Todd De volta E colocar o Jason Todd Como o Capuz Vermelho E talvez Pensando nesse sentido Realmente ela tem Uma importância histórica Para o Batman O Jason Todd Quando voltou Ele ficou como um vilão Depois ele mais para frente Virou um anti-herói Hoje em dia É mais um herói mesmo Mas é um personagem Que ele é muito interessante Na maneira como ele Foi colocado hoje em dia E ok Talvez esse arco Vale uma citação Em uma listinha Talvez eu não colocaria Em 16º Mas enfim Tudo bem Eu entendi aqui Qual que é o propósito De colocar Under the Hood Nessa listinha 15º lugar Ano Zero Ano Zero Pessoal Eu acho que assim É uma história Que eu não tenho Muito problema Como muitas pessoas Colocam na internet Eu pessoalmente Não tenho tanto problema Com ela Gosto das homenagens Gosto dos easter eggs Gosto do fanservice Mas assim Não é uma coisa assim Que eu levaria Como origem definitiva Do Batman Ano Um por exemplo Que para mim É a origem definitiva Do Batman Na minha Modesta e singela opinião É muito mais objetivo É muito mais enxuto Traz muito mais respeito A obra original O conceito original Do Bill Finger Do Bob Kennedy Do que Ano Zero Então enfim Não Ano Zero Realmente não seria Uma coisa Colocar em uma lista 14º lugar Todo epílogo É um prelúdio Essa história Que recentemente Saiu aqui no Brasil Que é escrita Pelo Tom King Cara Eu acho que assim Colocar o Tom King Numa lista Hoje em dia É se precipitar A gente não sabe Como é que vai acabar O run do Tom King Essa história Eu até entendo Por que foi colocada Porque é quando O Batman pede A mulher gato Em casamento Tudo bem Se a gente pensar Por esse lado Mas cara Falar que o Tom King Está revolucionando O personagem É ser muito precipitado A gente não sabe Como vai acabar o arco A gente não sabe O run todo Como é que vai acabar Na verdade A gente sabe Como vão ser as coisas Se o Batman Vai realmente Ficar casado Com a mulher gato Se o Batman Vai ser parada A mulher gato Mais pra frente Se eles vão esquecer Disso mais pra frente Se realmente O casamento Com a mulher gato Vai ser relevante Na história do personagem Então Você colocar Esse tipo de história Do Tom King Agora Cara Não acho certo Entendeu Primeiro Deixa o cara Acabar todas as ideias Dele Pra gente falar Show Manda ver Vamos colocar na lista Hoje em dia Não coloco Tom King Nada Por mais que eu esteja Gostando muito Das histórias dele Não coloco Tom King Em lista nenhuma Até ele terminar O que ele está fazendo Em Batman Eu penso assim Eu penso assim Pelo menos É a minha opinião Em relação A considerar Ou não Uma história Importante Para o personagem Décimo terceiro lugar Liga da Justiça Torre de Babel Essa história Realmente Ela é boa Ela é importante Até pelo fato De a gente ver O Batman lidando Com a Liga da Justiça Com os personagens Da Liga Mas ela é uma história Muito mais importante Para a Liga da Justiça Geralmente Elas pensam Nessa história Também Porque realmente Ela foi bem escrita E o plot dela É bem interessante O fato De como o Batman Lida com os personagens Da Liga É interessante Então tudo bem Para mim Até que faz sentido Essa história Estar nessa listinha Aqui Meus amigos Como o vídeo Ficou muito grande Até porque eu ia falar De 25 posições E comentar Todas as histórias Do Batman Se vale a pena Não ficar Ali nessa listinha Leva um tempinho Então eu dividi Esse vídeo Em duas partes Então a primeira parte Vai ter a 13ª posição Da listinha do CBR E a partir do próximo vídeo Que já é na próxima vez Que eu vou publicar No próximo vídeo Publicação Da segunda parte Dessa listinha do CBR Começando a partir Da 12ª posição Então é isso Espero que você tenha curtido O vídeo até aqui Espero que você tenha curtido As minhas considerações Se você gostou Curta e compartilhe Se você é novo no canal Se inscreva A prioridade do canal É falar sobre Batman E vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui! Tchau! 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 Obrigado.